Cresceu cantando e agora vem cantar pra gente com toda a magia, com toda a força do seu coração. Ele que vem agradando a alma da criançada brasileira e hoje nos honra com a sua presença, Rubinho do Vale. Cresceu cantando e agora vem cantar pra gente com toda a alma da criançada brasileira e hoje nos honra com a sua presença, Rubinho do Vale. Cresceu cantando e agora vem cantar pra gente com toda a alma da criançada brasileira e hoje nos honra com a sua presença, Rubinho do Vale. Lá vai o trem da história tocado a todo vapor, cumprindo com seu papel de um menestrel sonhador. A vida ensolta a fumaça pelas montanhas gerais, vivendo só de pirraça no meio dos capitais, unindo trilhos urbanos com outros trilhos rurais. Vem lá do Jack e Tionha, quem sabe do Rio Doce, toda noite ele sonha, se trem de carga ele fosse, levava em cada vagão. Viola, sordo e pandeiro, parava em toda estação, chamava o bobozeiro. Vamos embora gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Vamos embora gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Pra que nossa memória não se acabe e coer. E no meu peito bate um coração aflito, feito um tambor de folia, descompassado bonito. Perdido pelas estradas, destinos desse país, olha o menino sem nada sonhando em ser feliz. E a multidão destoada, sem rumo e sem ter raiz. E nessa hora sou eu, um folia, um congadeiro, um violeiro, um cavaleiro, um andante, um trovador, um marujo, um canoeiro, um tropeiro. Vamos embora gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Pra que nossa memória não se acabe em poeira. Vamos embora gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Pra que nossa memória não se acabe em poeira. Pra que nossa memória não se acabe em poeira. Pra que nossa memória não se acabe em poeira.